Eu quero começar o programa de uma forma diferente, pedindo a atenção e as orações de cada um de vocês por nossa amada Edileuza. Edileuza está internada no HGR, lutando contra a Covid-19. Seu quadro hoje é estável, mas requer toda a atenção e cuidados e estamos acompanhando de perto a sua recuperação. Edileuza não é apenas minha vice, é uma amiga, uma guerreira, uma mulher que ilumina a nossa caminhada com alegria, fé e generosidade. E logo vai estar de volta, compartilhando esses sentimentos com todos nós, que estamos em união, pedindo pela sua saúde. Força Edileuza, seguimos com você em uma grande corrente de otimismo e amor. Conte com a nossa oração e com Deus sempre no comando.